Bom dia pessoal, aqui eu terminei a maquete do Palácio Rio Negro aqui de Manaus, tá? Essa maquete eu fiz agora de madrugada, ela, que eu tô gravando esse vídeo aqui, é 5h20, tá? Ela não ficou muito bem detalhada, porque fazer pela madrugada é meio complicado, tá? Mas deu pra terminar, com a cliente, ela me pediu, acho que era umas 6h da tarde ontem, voltou às 18h, né, que ela me pediu, mas até que ela ficou boa. É uma maquete colada, ó. Essa aqui é a do relógio municipal ali do centro, do centro de Manaus, que eu tô terminando ainda, tá? Eu tive que pausar ela, porque ela não era muito de urgência, né? Essa aqui eu também vou entregar hoje, 10h. Só que essa aqui, a mãe me relatou que ela, que ela tinha que entregar agora de manhã, 6h30. Então, eu tive que fazer ela, na verdade, eu iniciei ela, por mais de 9h. Aí, tive que pausar pra fazer os... 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 Recortezinho de emborrachada, né? Enquanto ela secava... E... Ela... Aí, deu pra... Pra secar legal e pra eu poder fazer a colagem, tá? Lembrando que essa... Essa maquete... Eu fiz ela toda de isopor, tá? Aqui ela não tem nada de... Na verdade, eu fiz só... É... Foi isopor, né? E isso aqui, que é o caninho, né? Caninho branco. Vou deixar aqui ela assim, né? Ela tá... Num tamanho de... Deixa eu ver aqui... 60... 60 cm de largura... Com 30 cm de altura. Isso aqui do relógio também vai ficar legal. Tem outra parte do vídeo dessa do relógio... Que eu ainda vou lançar aqui, tá? Só depois que eu tiver finalizado ela. Ainda falta cortar isso aqui, que no outro vídeo... Eu tava fazendo... Como eu falei, né? Nos vídeos anteriores, que às vezes eu tô fazendo a... Gravando vídeo... Aí alguém me liga... Como eu tô só com o celular... Aí sai... Da gravação... E eu percebi que no vídeo de ontem... Dessa maquete aqui do... Do relógio municipal... Ela deu uma... Ela parou ela... Aí no... No... No completou a minha fala toda... Mas... É... É assim mesmo... Vou ver se eu compro essa semana no outro celular... Pra deixar um só pra gravar vídeo, né? E esse daqui pra atender os clientes... Aqui tem muita gente me ligando... Pra fazer essas maquetes de ponto turístico... Deixa eu ver esse aqui do relógio... Deixa eu mostrar aqui mais detalhes dela... Ainda falta fazer o negócio do meio, né? Mas a prioridade dela não... Agora não é essa maquete... É essa daqui, tá? Eu queria fazer o vídeo dela... Dela... Deu fazendo ela passo a passo... Mas eu vou fazer outros vídeos... Dessas maquetes que eu tô fazendo... Esse meio que da correria... Eu vou fazer... Vou tá postando pra você estar olhando, tá? Passo a passo... Que aí você... Fica mais fácil de vocês fazer, né? Porque assim... Só... Mostrar ela pronta... Já não... É meio que você tá vendo... Lá o ponto, né? Tipo assim... A obra... A obra de arte em si, né? Que é o palácio lá... Você tem que ver ela... O passo a passo... De como ela tá sendo feita... Pra você poder aprender a fazer... Aí essa daqui... Gente... Essa... Essa coloração aqui... É a mesma daqui, ó... Tá? É tipo assim... Um laranja... Meio escuro... Um laranja assim... Pegando quase pro marrom... Marrom... Meio... Aquele marrom... Tipo... Não sei se é o conhaque... Só sei que é o marrom assim... É um laranja... Bem legal, tá? Esse aqui, ó... É o amarelo... Tipo aquele amarelo... Acho que é o canário... Que é mais ou menos... Essa tonalidade aí... Essa aqui... Gente... Também, ó... É um... Um painel de logística... A cliente pediu pra mim fazer em duas peças de isopor... De... Deixa eu ver se dá pra tirar aqui... Se junta... Duas peças de isopor... De 50 por... Por 100, tá? Aí eu fiz o desenho no isopor... E fiz o... Essa pintura depois... Mas voltando aqui na nossa maquete do... Do Palácio Negro... Eu vou estar tirando foto... Pessoal... É... Dela todinha... Aí quem quiser... Quem quiser... Ver as fotos dela assim... Tipo... Ah... Eu queria ver esse ângulo... Pra ver como é que fica... Ah... Não sei... Eu já falei... Mas esse aqui é emborrachado, tá? Esse aqui é emborrachado... E esse aqui é canundinho branco, tá? Vou mostrar... Mostrar mais de pertinho... Isso aqui, ó... Pra canundinho, tá? Esse aqui é o EVA ou emborrachado... Eu queria fazer ela mais trabalhadinha, pessoal... Só que... Como eu falei, né? Muito em cima da... Da hora pra fazer... E não tinha como... Umas arvorezinha que eu comprei... Na verdade, isso aqui era pra ter aqui, ó... Esse aqui era pra ter um... Negocinho aqui... E bem aqui assim... É tipo uma pracinha... Aqui tinha uma estátuazinha... Como eu falei... Não deu tempo pra me fazer... Mas eu vou fazer uma bem... Trabalhadinha dessa daqui... Tá mostrando pra vocês, tá bom? É... Na verdade eu queria fazer uma live... Só que como meu canal tem poucos inscritos... Eu não tô conseguindo fazer live... Parece que só a partir de 50 inscritos... Acho que eu consigo fazer live... É até melhor de deixar os vídeos salvos no YouTube... Mas tá show de bola... Uma maquete feita na expressa, né? Até que ela ficou bem legal... Aqui eu tava percebendo... Agora ainda ficou uma... Uma... Um telhadinho aqui, ó... Já fazia ali... Na verdade, pessoal... Isso aqui... Eu também tava vendo ele... É um pouquinho pra cá... Só que como eu falei... Eu lá me... Pediu muito em cima da hora... Aí eu tava sem isopor pra fazer... Na verdade... Essa maquete aqui... Era uma maquete do Teatro Amazonas... Que eu tava fazendo, né? Pra entregar... Dia 23... E como eu não tinha mais peça... E a... E a mãe lá tava... A cliente lá tava... Precisando dessa maquete... Pra agora de manhã... Eu destruí a armação do Teatro Amazonas... E fiz essa daí... É... Recortei ela todinha, né? Fiz essa aqui numa escala um pouco menor... E... E deu pra fazer aí... Porque se tivesse feito no isopor... Se eu tivesse o material todo... Eu tinha feito ela bem grande... Tá? Porque quanto maior... Gasta um pouco mais de material... Mas é mais fácil... Que não é muito miúdo pra fazer... Não é muita coisa pequenininha, entendeu? Imagina assim... Aí quanto maior a escala... Melhor de trabalhar... Ah tá pessoal... Isso aqui foi uma mesa... Que eu pedi pro meu cunhado fazer... Ó... Uma mesa aqui... Eu vou fazer um cortador... De isopor... Eu vou tá mostrando pra vocês também... Como é que eu vou fazer esse cortador... Um cortador bem potente... Eu quero trabalhar com aquele isopor... Que ele é mais denso... Mais... Mais firme ele... Então é isso pessoal, tá? Agradecer aquelas pessoas que estão me... Me seguindo aí... Se inscrevendo no meu canal, tá? Eu tenho muita coisa pra mostrar... É só vocês terem paciência aí... Que eu vou mostrando aos poucos, tá? Todo dia eu tô lançando vídeo, tá? Todo dia... Tudo pro trabalho que eu vou fazendo... Eu vou lançando vídeo... Pra vocês verem, tá? E... E é isso, tá? Agradecer... Mais uma vez... Pedir que vocês compartilhem, gente... Meus vídeos, tá? É... Comentem aí... Que isso é bom... O YouTube tá recomendando meus vídeos... Pra outras pessoas que tem interesse nesse... Nesse... Nesse ramo de maquete... De maquete escolar... Pessoas que tem vontade de aprender... Tem alguma renda extra... Porque esse aqui pra mim é uma renda extra... Entendeu? Tá pessoal? Obrigado aí, tá? Desculpa por não ter feito ele... Passo a passo... Mas como eu falei... Não deu... É muito... Foi muito em cima da hora, tá? Mas eu vou tá fazendo... Uma maquete dessa daqui... Pra vocês verem passo a passo... Bem mais trabalhada que essa... E... E eu vou tá postando aí pra vocês... Tá bom? Muito obrigado a todas, tá? A todos... E um bom dia!